Cê é o teu motivo que tu quer Cê é o teu motivo que tu quer Então toma 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 Aê É o T-LOG, caralho É o mais bravo É o mais bravo É o T-LOG É o T-LOG DJ Eric homie DJ Eric homie DJ Eric homie Zé é o teu motivo Que tu quer Take that Eddie Então toma 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 Seu rei Era e torno Toma 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 Aí, dinheiro, o resto dos fluxo, caralho, cê tá foda, hein, meu